Em Erechim, o Atlântico começou atacando o São Lourenço do Oeste, rodada com o Galo buscando as primeiras posições e o time catarinense tentando deixar a lanterna. Nesta enfiada de bola, Richard parou na trave. Era uma pressão grande do Atlântico, mas não conseguia fazer o gol. Até essa falta nos segundos finais, Grilo para Cauê que foi derrubado, mas Grilo mandou no canto. 1 a 0 Atlântico para fechar o primeiro tempo. Na segunda etapa, lateral para o São Lourenço e Gui Canhoto bateu, ela deseou Henrique e foi para o gol. Gol contra de Henrique, empate do São Lourenço 1 a 1. O Atlântico voltou a atacar, mas parou no goleiro Serjão. Final de jogo, Atlântico 1, São Lourenço 1. Atlântico em terceiro e o São Lourenço deixa a lanterna agora para o Brasília.